Hoje pela manhã, equipes da Polícia Militar de Morama, Tatu, já estavam preparadas para o lançamento da operação denominada Força Total. Esta é uma ação desenvolvida na esteira das comemorações pelos 30 anos de criação do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Assim, as unidades policiais militares dos 26 estados e do Distrito Federal realizam simultaneamente em todo o território nacional a primeira edição desta operação. São os policiais militares a serviço do Brasil. De acordo com o comandante do 25º Batalhão, Coronel Cláudio Silva Longo, a atividade consiste na atuação sistemática e integrada de todas as corporações na execução de ações de prevenção qualificada contra o crime. O objetivo é ampliar a sensação de segurança da população. Para tanto, aqui no município, por exemplo, as equipes que atuam nos departamentos administrativos do 25º BPM saem hoje às ruas em patrulhamento, abordagens e desenvolvimento de um trabalho preventivo. Exatamente. Trata-se, portanto, do reforço do efetivo administrativo ao efetivo operacional, de maneira a gente maximizar o policiamento, a presença, trazendo um pouco mais ainda de segurança a nossas comunidades. É importante esse apoio ao serviço operacional, que tem realizado um grande trabalho na nossa cidade, na nossa unidade inteira, com 17 cidades. E visa, portanto, que a comunidade visualize mais equipes policiais na rua, essa ostensividade que a polícia militar é caracterizada. Então, inicialmente, nós fizemos um trabalho aqui desde as 7 horas da manhã, nas praças principais do município, justamente pelo fluxo de veículos, as pessoas estão saindo de suas residências e indo aos seus trabalhos, locais de trabalho. As ações se estendem durante a tarde, nos bairros onde acontecerão abordagens a pessoas suspeitas e averiguações de uma maneira geral. A denominação da operação decorre do emprego intensivo de todo o contingente disponível no reforço da capacidade operacional da Polícia Militar.